Saúde rapaziada, se você é aquele cara fã de FIFA e fã do futebol brasileiro que sempre sonhou em ter os jogadores e todos os times da série A, B, C e D licenciados no FIFA 21, você tá no vídeo sério então fica até o final desse vídeo que eu vou te explicar certinho mas antes não se esquece de se inscrever aqui no meu canal que me ajuda muito, só um cliquezinho deixar o like também que é só outro cliquezinho que me ajuda muito me seguir nas outras redes sociais que vai estar aqui na descrição e é só isso rapaziada, com isso você terá o FIFA 21 com todos os jogadores e times do Brasileirão fechou? então é isso, fiquem com o vídeo, é nós, tamo junto e aí rapaziada, primeiramente eu vou mostrar pra vocês completinho como que é esse mod do Brasileirão aqui no menu principal vocês já conseguem ver a diferença, é o Claudinho o Claudinho fera também tá aqui, as vezes muda de jogador, as vezes é o Cassio, o Claudinho sempre vai mudando, ó, hora que a gente muda aqui, já tem o modo volta com o Falcão o rei do futsal, o Falcão 12 já é a capa do mod muito louco, muito louco aqui minha carreira com o Corinthians, que se você não acompanha é lá no TikTok que eu faço live a carreira com o Corinthians e aqui no YouTube eu faço a carreira com o São Bento, modo carreira do FIFA com o São Bento eu faço aqui no YouTube, então se você não é inscrito, se você não deixou o like deixa o like nesse vídeo e se inscreve que tá saindo o modo carreira com o São Bento aqui no YouTube, fechou? quando a gente muda aqui e vai pra carregar a carreira, aparece a foto de quem? Tiago Volpi, muito legal essas personalizações que eles fazem e aqui em nova carreira aparece o Gustavo Gomes eu vou dar uma amostrinha rapidinha pra vocês de como que é ó, vou clicar aqui, beleza os elencos atuais bom, aqui a carreira como treinador aparece a foto do Guto Ferreira, o Gordiola e a carreira de jogador aparece a foto do Gustavo Menino muito legal, como eu já disse vamos clicar aqui só pra vocês terem uma ideia de como que você monta o treinador porque tem o uniforme de todos os clubes eu vou clicar um qualquer aqui ó, vou mostrar só as roupas pra vocês que é o que importa que importa, que importa ó galera, tem roupa do Flusão ó, vou selecionar do Fluminense do Flamengo, do Vasco do Remo galera, tem de todos os times roupa então seu técnico vai tacar a roupa do seu time, olha isso que louco de todos, todos, todos os times vou passar rapidão aqui do São Bento que eu faço carreira aqui no Youtube Tom Ben Superário olha só todos os clubes do Galo rapaziada até essa aqui do PSG fica muito da hora também Botafogo camisa oficial dos clubes então rapaziada, é muito da hora ó, deixa eu ver se tem mais aqui ó, olha só que louco tem os agasalhos dos clubes olha isso, imagina treinar com o agasalhão do Cruzeiro, do Inter, do São Paulo do Flamengo, do Grêmio olha só o do Corinthians mano, no modo carreira eu jogo com esse aí com essa camiseta aí do Coringão tem esse aqui os casacos abertos também da América do Corinthians do Bragantino do Red Bull é muito da hora rapaziada muito, 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 muito legal passado isso eu vou mostrar pra vocês os clubes e as faces dos jogadores vamos lá voltando aqui no menu vocês já podem ver que mudou o jogador é o Thiago Galhardo que joga muito também beleza vamos cancelar aqui ó, vou mostrar pra vocês vocês podem jogar qualquer jogo normal, normal Libertadores Final de Copa tudo e é tudo personalizado galera é muito, muito da hora partida clássica vocês vão aqui vamos lá colocar os times brasileiros que é o que vocês querem né que vocês querem saber ó tem todos todos os times da Série A só que rapaziada não é só da Série A não mano tem da Série B todos todos, todos todos, todos todos tem da Série B Série C todos os times da Série C todos, todos, todos e da Série D tem todos os times quase do Brasil isso que eu acho muito, muito, muito legal eu vou pegar aqui pra vocês terem uma ideia o São Bento que eu faço e vamos lá vou pegar pegar o Flamengo vamos lá Flamengo vocês podem ver que o uniforme é igual igualzinho aqui ó gerenciamento dos jogadores todos, todos, todos todos tenha o rostinho como vocês podem estar vendo aí todos, todos, todos até ele aqui ó Juninho Manela até tem o rostinho do Juninho Manela rapaziada até o rostinho do Juninho Manela deixa eu mostrar aqui pra vocês olha lá olha o Gabigol olha o Gabigol aí que fera fera demais rapaziada e lembrando rapaziada você pode fazer modo carreira com qualquer clube do Brasil que tem todos os campeonatos Copa do Nordeste Copa Verde Campeonato Paulista todos os estaduais Libertadores Copa do Brasil Brasileirão então rapaziada você pode fazer modo carreira igualzinho na vida real idêntico idêntico bom rapaziada mostrado pra vocês como que é o mod do Brazuca Pet agora eu vou falar pra vocês como que faz pra ter esse mod como faz pra baixar então vamos lá e aí galera já tô aqui no site pra vocês lembrando eles não tão me pagando nada pra fazer isso acho que eles nem sabem que eu tô fazendo isso mas eu tô divulgando porque é muito legal é muito legal esse patch então o site esse aqui petbrazuca.com.br vou deixar aqui na descrição também pra vocês entrarem e rapaziada pra quem tinha essa dúvida o mod só funciona pra PC não funciona pra console PS4 Xbox não funciona é só pra PC primeiro de tudo você tem que ter o FIFA já baixado seja na Origin ou na Steam você já tem que ter o FIFA no seu computador comprado certo? beleza feito isso o FIFA baixado no seu computador tudo certinho aí você entra no patch do Brazuca depois que você entrar no patch do Brazuca você vai ver aqui como que é tudo tem o trailer tem para o FIFA 20 e para o FIFA 21 fechou? aqui as moedas tudo certinho beleza após isso você vai em comprar patch que custa cerca de 35 reais se eu não me engano isso mesmo o do FIFA 20 tá 30 e o do FIFA 21 tá 35 certo? eu não vou clicar comprar porque como vocês sabem eu já tenho o patch fechou? depois que você comprou seu patch aqui no patch Brazuca e foi aprovado seu pagamento eles enviarão um e-mail para você confirmando isso e mandando o link para você baixar o jogo já nesse e-mail eles mandam um tutorial via YouTube como que você faz para baixar tudo certinho porque tem uns trâmites ali você tem que colocar o patch numa aba do FIFA e tal é meio difícil eu me compliquei às vezes mas dá certinho rapaziada então você vai lá compra o patch Brazuca que eles vão te mandar um e-mail explicando certinho também falei muito certinho mas eles explicam lá como que você faz para baixar o patch fechou? com o patch em mão vocês também vão receber o link do Discord do patch Brazuca que lá você pode tirar qualquer dúvida que eles estão respondendo a você se você não conseguir baixar direito quiser fazer sua face para colocar no treinador também como o Mupro fez é só sair lá no chat do Discord deles que eles resolvem tudo certinho eles são bem gente boa então é isso rapaziada não tem muito segredo depois de comprar do FIFA para PC lembrando console não pega baixou o jogo tal beleza você entra no link que está aqui na descrição acessa o site acessa o site do Brazuca compre o patch que depois eles vão te mandar tudo certinho valeu rapaziada muito obrigado para quem ficou nesse vídeo até o final agora vocês já sabem como ter os jogadores do Brasileirão os times do Brasileirão no seu FIFA 21 rapaziada quem não se inscreveu no meu canal ainda se inscreve aqui que você está perdendo muito conteúdo além do modo carreira com o São Bento do Julinho Manela que essa semana já tem episódio novo vários conteúdos o meu TikTok e meu Instagram estão aqui na descrição é isso rapaziada deixa o like para me fortalecer compartilha esse vídeo se inscreve e clica no sininho fechou rapaziada muito obrigado tamo junto e é nóis aproveitem o FIFA